A bola do Eduardo lá na direita, vem o cruzamento, era pro Roberto, vem o corte lá atrás do Igor, do Eduardo, tenta o passe, mas foi mal. A bola sobra pro time de Vacaria, vem com o Gelati, Gelati bateu pro gol, faz a defesa do Casacanjo. A última do Glória, quem chega pra jogar é Vitor Santos, Vitor Santos, e escapou, legal Vitor Santos, meu garoto, aí eles. Legal lá o Yuri, traz o Leon outra vez pro campo de ataque, com o Jadson, que polão pro Yuri, a chance é boa, vem o cruzamento. E não dar opção de passe, um pouco, olha aí, olha aí, vem o Vitória, vem com o Jadson, Jadson, traz pro meio, limpou, mandou pro gol, e mandou pra fora. Dois minutos. Ih, rapaz, olha o Alemão o que fez, o Alemão. Ai, 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 deu taquicardia, né galera? Ela vai sobrar com o Jadson. Jadson faz a defesa, e que polão, ele meteu o Alemão, tentou o cruzamento, tira de lá, ué. Mete boa bola pro Yuri, linha de fundo, lindo lance. Yuri, traz pro meio, levantamento, segundo pau, o Alemão, não conseguiu bater pro gol, com o Vador, o professor. Olha lá. Bom passe lá pra Jadson, entre as linhas, mais à frente, bola é boa, Yuri bate pro gol, pra fora. O Jadson se mexeu, recebeu essa pra fazer a cobertura, vem trazendo o Eduardo. Habs comandou pro gol, Regis. Passou pelo Santos, Madureira, futebol finlandês. Seus Moraes, vem cruzamento pra área, passa do Jadson, tira o Manolo. A sobra é do Eduardo, ele manda direto pro gol, nas mãos do Regis. Eduardo pedalou, encarou, mete boa bola pro Luíde. Sobrou no Jadson, oh, Jadson. Jadson, vem de novo o Germano pra cobrança. Faz o levantamento lá pra dentro da área, segundo pau, na trave. Bola, Alemão, cruzamento, passa pelo Jadson. Olha só, Bralisson Santos, caiu, é pênalti. A fase pra mais um milhão e novecentos. Vem Jadson, pé direito, bateu. Gol! Alisson Santos. Alisson Santos mandou pro gol, Regis. Bola esticada pro Luíde. Já deixou o Manolo pra trás, Luíde. Gol! Foi longa demais. A pita, Jefferson Ferreira de Moraes. Final de jogo no Barradão. Alô!